Olha, a Secretaria de Segurança lançou aqui no Piauí a Operação Rota Segura. Esse trabalho vai coibir infrações graves no trânsito, como a condução de veículo por pessoas não habilitadas, embriaguez ao volante, falta de uso do capacete e do cinto de segurança. Coloca no ar, por favor. A operação surge em um momento de grande incidência de acidentes fatais, especialmente em Teresina. O caso mais recente foi o que terminou na morte do casal Felipe Duarte e Lauriel Oliveira, na zona leste da capital. O condutor do carro que provocou o acidente, João Henrique Bonfim, estava embriagado, de acordo com o laudo médico. Portava droga sintética e é reincidente em crimes de trânsito. No final de semana, em Monsenhor Gil, o servidor público, Antônio Sérgio de Oliveira Neto, de 65 anos, também morreu depois de ser atropelado por um jovem que fazia manobra proibida em uma motocicleta. A quantidade de mortes no trânsito piauiense choca. Um levantamento realizado pela Diretoria de Operações de Trânsito, da Secretaria Estadual de Segurança, aponta que de janeiro a setembro deste ano, morreram 719 pessoas. 90% eram homens, 393 estavam em motocicletas. Dessas, mais de 70% não eram habilitadas. Só em Teresina foram 124, quase 20% do total de perdas. Em seguida, Picos, com 26 casos, e em terceiro, Floriano, com 17 mortes. É com o objetivo de pôr freio a esse tipo de crime que vai ser lançada no final da tarde de hoje a Operação Rota Segura no Complexo da Ponte Estalhada. A fiscalização tem como metas coibir a condução de veículos por pessoas não habilitadas e sem uso de dispositivos de segurança como cinto e capacete, além do combate à embriaguez ao volante e às manobras conhecidas como grau. A ideia é reforçar a atuação de blitz já realizada na capital e também em outros municípios. Para agilizar o resultado das abordagens, a Secretaria de Segurança Pública vai usar uma van como unidade móvel. Hoje, dentro das nossas operações de trânsito, nós vamos ter uma base móvel, uma espécie de delegacia móvel, onde alguns procedimentos, na verdade a maioria dos seus procedimentos, nós iremos conseguir realizar ali mesmo no local da operação. Somente aqueles casos mais graves, aqueles casos de flagrante delito, nós vamos encaminhar, no caso aqui de Teresina, a central de flagrantes e no caso do interior, a delegacia. Mas essa base móvel irá nos auxiliar e muito, uma vez que nós não perderemos as nossas equipes nesse deslocamento até a delegacia ou até mesmo aqui a central de flagrantes. Legenda Adriana Zanotto